Saudações Rubro Negra, sejam bem-vindos a mais um vídeos ao canal Notícias do Flamengo, mas antes deixe seu like e se inscrever para não perder nenhum vídeo do Mengão, prejudica os torcedores, Vitor Pereira critica a mudança de cidades em disputa do Flamengo no Mundial de Clubes, o treinador Rubro Negro não poupou críticas à mudança de última hora, depois da eliminação na semifinal do Mundial de Clubes, para o Al Willow, Sal, por 3 a 2, o Flamengo foca na disputa pelo terceiro lugar do torneio internacional, marcado para o sábado 11. Inicialmente, a partida foi marcada para acontecer no estádio Príncipe Mule Abdela, em Rabá. No entanto, nesta quinta, 9, o local foi oficialmente alterado pela FIFA, e acontecerá no estádio IBN Batota, em Tanger. O comandante Rubro Negro Vitor Pereira não ficou nada contente com a alteração, pois entende que a mudança prejudica o clube e, principalmente, os torcedores. A mudança de cidade é muito ruim, porque obriga a ajustes, obriga os torcedores que vieram a mudar de cidade, o clube tem que alterar muita coisa. Mas é o que é. A organização tem coisas muito boas, mas outras que precisam melhorar, disse, em contato com os jornalistas antes do treino, no Marrocos. Depois de perder a Supercopa do Brasil para o Palmeiras, a grande aposta era a disputa e conquista do Flamengo no Mundial de Clubes. Internamente, chegar à final era como uma obrigatoriedade, mas o tropeço diante dos sauditas não permitiu que o grande objetivo fosse alcançado, e adiou a conquista pelo sonhado bicampeonato. Agora, Vitor Pereira precisa trabalhar dobrado para conquistar a confiança dos torcedores rubro negros. Para isso, busca guiar o grupo rumo à terceira colocação do torneio, neste sábado, 11, às meio-dia e meia, em duelo diante do Auali e Gi. O vencedor do embate embolsará 2,5 milhões de dólares, 12 milhões de reais na cotação atual, como premiação, pessoal deixe seu comentário abaixo, sua opinião é muito importante para nós, até a próxima vídeo.